Aconteceu no Clube de Campo das Figueiras em Porto Ferreiro o lançamento da Feira Industrial Ferreirense 2013. Vários convidados de Porto Ferreiro e região participaram do evento. Durante a apresentação, foi divulgado um vídeo falando sobre como será a feira em comemoração ao aniversário de 117 anos da cidade. O representante da empresa Pasquim Eventos, empresa que foi convidada a fazer parte da FEIF, falou sobre o evento deste ano. O que a população ferreirense da região pode esperar da FEIF 2013? Quando nós fomos convidados a fazer parte desse grande evento pela prefeita Renata Braga, e nós, a Pasquim Eventos, pela primeira vez que trabalhar em Porto Ferreira, nós sabíamos de uma responsabilidade muito grande. Hoje, porque Porto Ferreira é uma praça hoje que está muito bem centralizada no estado, e ela representa uma região, e a FEIF é uma grande feira no segmento. Então nós procuramos desenvolver de uma maneira muito responsável, uma grade de show de altíssimo nível, para estar à altura desse grande evento. E para nós é uma alegria muito grande estar realizando esse grande evento. Eu tenho certeza que a população de Porto Ferreira e toda a região vai estar presente, e nós vamos fazer o melhor para esse evento. A prefeita de Porto Ferreira, Renata Braga, também falou da retomada da FEIF de negócios e oportunidades, e convidou todos os moradores de Porto Ferreira e região para participarem desta festa. A grade de show está excelente, nós estamos nos dedicando desde o começo da gestão para um grande evento. Esse ano vão ser cinco dias, se Deus quiser, se conseguirmos, os próximos anos serão mais, mas vai ser uma festa realmente para o povo. Uma festa onde nós verificamos qual era o gosto do povo, e vai ser uma festa para o povo. Uma festa que vai trazer entretenimento, vai trazer comércio, vai trazer indústria, vai trazer palestras, rodeios e muitos shows para a nossa cidade e toda a região. Nós estamos também resgatando através do SEBRAE, do FIES, então nós precisamos trazer não só a cultura e diversão, e também empreendedorismo, conhecimento, e é dessa maneira que nós queremos fazer uma feira grandiosa de conhecimento, cultura, empreendedorismo e muita diversão. Dia 25 do sete, Munhoz e Mariano, dia 26 do sete, Gustavo Lima, dia 27 do sete, Humberto e Ronaldo, dia 28 do sete, Michel Teló, e dia 29 do sete, Luan Santana. Venham, pessoal, vai ser realmente uma feira diferenciada, com muita atração, venha se divertir e venha conhecer o nosso comércio, indústria e negócios. Assistam agora os melhores momentos do Coquetel de lançamento. Deus abenço! Música 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 Se inscreva no canal. 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 E aí De Porto Ferreira, Bosnia e Maitins.